Música 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 Ô, cunhado, beleza? E o Claudio tá aí? Ele te chamou pra ver o jogo hoje Que? Eu fui só no mercadinho rapidinho Mas tá voltando, hein? Então fica à vontade Com acesso Música Nathalia, eu vou ligar a televisão, tá? Acho que já começou o jogo Fique à vontade, o controle tá aí Beleza, valeu Cunhado, eu vou só ali na rua rapidinho Deixar o lixo, já tô voltando, tá? Beleza, beleza Cunhado Cunhado, você parou embaixo da mangueira Tá cheio de manga lá Outro dia caiu no carro do Claudio, ó Morri Super bravo, você não quer tirar o carro de lá não? Põe na garagem, não tem problema não Não, não, Nathalia, não tem problema não, pode deixar lá mesmo, tá? Já começou o jogo aqui, ó, não quero perder nenhum lance O Claudio já tá perdendo, meu time hoje, ó Dá pro pé lá, deixa lá, tem problema não Melhor tirar, esqueceu que você tá com seu carro novo? Ixi, é mesmo, né? Vai que cai lá, estraga, Claudio ainda vai ficar bravo Quebra essa pra mim? O jogo é que tá bom demais, tira lá, pode tirar lá Você tem certeza disso? Eu ainda tô aprendendo a dirigir Quase, não, Nathalia, você dá conta, pode ir lá Vai lá, você consegue Valeu, hein? Vai, 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 vai Ué, Nathalia, já? Viu como foi rápido? Sabe o que é? Seu carro tá com barulho estranho Acho que entrou água no carburador Morri! Água no carburador, o carro nem carburador tem, Nathalia Tá beleza Você não quer dar uma olhadinha, não? Tá bom Ué, o que houve? Onde é que tá o carro? Tá lá na piscina Eu acho que eu confundi Qual que é o freio? Da direita ou da esquerda? Qual é o acelerador? Tchau Tchau